Ai, caralho. E aí minha família acha que eu sou famoso, né? Porque às vezes eu apareço na TV, faço show, não sei o que. Ah, que sou famoso. Eu não sou famoso, né? Meu pai me chama de famosinho. Eu é o famosinho, eu é o famosinho. Porque realmente eu não sou uma puta estrela, né? Meu nome é Fábio Lins, não Fábio Pochato, né? Então, ou Léo Lins, né? Também não. Então as pessoas me confundem com eles dois, eu acho ótimo, porque eu vou ganhando mais fãs, eles não sabem que eu não sou eles, então foda-se. Fábio Pochato, opa, e aí, queridão? Direto que rola isso na rua. Fala, Léo Lins. Eu falo, opa, tranquilo? É nóis. Que autógrafo? Eu assino, Léo Lins. E eu falo, vai tomar no cu, porque o Léo gosta de bullying, né? E aí ele dá risada, então. É bizarro, cara. Eu não sou famoso, mas eu tenho uns fãs. Tenho, tenho mesmo, tá ligado? E eu gosto de teatro, de arte, sempre fiz isso. E eu gosto de ir em museu, em livraria, em cinema, sabe? E meus fãs, cara, nunca estão nesses lugares aí. Nunca tirei uma foto nesse lugar. Meu único fã me reconheceu, seis da tarde, suado, no ônibus lotado, velho. Juro pra vocês. Tava voltando do ensaio, cansado, pingando, suado, feridinho. Tava mal comigo mesmo, assim, eu tava querendo chegar em casa logo. Ainda faltava 40 minutos, trânsito de São Paulo, aquele calor do caralho. Aí entra um moleque com uma amiga, assim. Ele me viu no fundo, me achou entre as pessoas, esticou o olho, falou com a amiga dele. Ele ficou empolgadão, já começou a atravessar o ônibus inteiro, assim, empurrar as pessoas. Ele tinha que passar, parecia que uma coisa da vida dele, ele precisava passar. E passou na catrata, empurrou, empurrou uma velha. E todo mundo antes começou a ficar tendo, que merda é isso que tá acontecendo? O moleque me olhando, eu me lembro assim, vai me matar, esse filho da puta? Que merda é isso? E ele, super empolgado, ele assim, vai passando, caralho, isso aqui. E aí ele chegou na minha frente e falou, cara! Eu posso tirar uma foto com você, cara? Aí nessa hora, o ônibus inteiro olhou pra mim e olhou pra ele com uma cara de porquê, bro. E eu olhando pra ele com a mesma cara, né? Aí, cara, a gente tirou a foto. Ele ficou muito feliz, tipo, muito feliz, muito feliz. Pra ele, eu era, tipo, muito famoso, muito famoso. Ficou muito empolgado. A amiga dele também, muito empolgada, muito empolgada. Ficou, nossa, que demais, né? Mas quem é esse cara aí? Aí ele falou, é do CQC. Mano, nem meu fã é meu fã, velho. Olha que merda, mano. Aí na hora que ele falou, é do CQC, o ônibus inteiro olhou de novo pra confirmar a senhora do CQC. Ah, não. Esse cara é um bosta. Juro pra vocês, cara. Teve uma senhora que passou o resto da viagem me olhando assim, ó. Como se eu tivesse me aproveitado, moleque, velho. Não fiz nada, cara. Tava lá fedendo. Só isso que eu tava fazendo. Que desgraça, mano.